E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o OPG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu vim trazer uma nova atualização desse addon incrível de super-heróis, galera. Tá muito top mesmo, tá, galera? Vou mostrar todos os trajes desse addon. Então, vamos começar aqui. Temos aqui o Kill e Flash, aí você vai ganhar esse raiozinho aqui que você vai poder estar utilizando pra estar correndo com super-velocidade muito fera. Temos também o Kill Flash, vamos ver aqui, ó. Às vezes demora um pouquinho, ó. Mesmo poder que ele vai ter, você vai poder estar soltando esse raiozinho aqui e acelerando. Temos aqui o capuz vermelho, que eu gosto muito dele. O design dele é lindo. E tem aqui o gancho, que você vai poder estar indo mais perto. O bat-arangue explosivo. E o bat-arangue normal aqui. Tá, também temos aqui o Robin, nosso querido Robin, menino prodígio. Deixa eu ver se eu consegui isso, coloquei. Aí, a diferença dele é que ele vai ganhar esse bastão aqui. Mesma coisa, temos aqui a Super Girl, que ela vai ganhar... Olha que top, esse laser aqui, muito lindo, muito lindo mesmo esse laser aqui. E o sopro congelante, galera. Muito top. Agora, vou pegar os outros trajes aqui, galera. Tem mais super-heróis aqui. Se eu tirar esse traje da Super Girl, os itens somem automaticamente quando você tirar o traje. Mas tem bastante super-heróis pra você estar utilizando aqui. Galera, tá muito top. Temos aqui o Lanterna Verde. Muito top mesmo. Deixa eu tirar aqui, ó. Muito top. E temos aqui também a... Vou pôr aqui como primeiro. Rapidinho, fazer uma coisa aqui rapidinho, galera. Porque aí, ó. Ó, temos aqui o Super Boy. Temos aqui a... Como que é o nome dele? É... Shazana não, é... Ka... Katana. Katana. Katana não, é... Katana. Ah, eu esqueci o nome dela, velho. Não sei como pronunciar. Olha que top. Ela ganha magia. Muito fera, galera. Muito fera. Ela tem habilidade de magia. Temos aqui o Besouro Azul. Aí ele vai ganhar esse poderzinho aqui do Besouro aqui. Aí temos aqui o Falcão. Ele vai ganhar esse daqui, ó. Muito... Olha o tamanho da crava do bicho. Muito top. Temos aqui o Shazan. Você vai ganhar esse poder de raio aqui. Muito fera. Temos aqui também o Constantine. Eu gosto também dele. Eu acho muito legal. Depois... Aí você vai ter os poderes das magias dele. Olha que top. Muito fera. Temos aqui o Superman. Nosso querido. O Superman. Tipo aí, Gassi. O Superman. Muito top. Aí vai ter mais um poder da Supergirl. Aí eu vou pegar os outros aqui, galera. Porque... Aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Tá, vamos pegar aqui. Temos aqui o Aquaman. Olha o designzinho aí. Tem um arpão nas costas. Temos aqui a Mulher Maravilha. Deixa eu pegar aqui, ó. Muito top. Você vai ganhar a espada dela. Temos aqui o Asa Noturna. Muito fera. Você vai ganhar os dois bastões dele. Eu achei muito top isso. Temos aqui o Arqueiro Verde. Meu favorito aqui, ó. Olha o top. Muito top design dele. Temos aqui o Arqueiro Vermelho. Mesma coisa. Temos aqui o Batman. Que não tem nem palavra para descrever como ele tá lindo. Muito fera. Temos aqui o Senhor Destino. Aqui, ó. Muito fera. Você vai ganhar também o poder de magia dele. Então, galera. Basicamente, isso aqui é o Asa do Super-Heroe. Bem completo. Tô dando vários super-heróis diferentes. Com várias trajes e muito mais. Tá muito épico esse Adam, tá, galera? Download aí na descrição e o canal do Criador. Então, galera. Falou. Obrigado aí pelo apoio de vocês. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se não for inscrito. Compartilha o vídeo com todo mundo. Falou. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos vai estar gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses 9 segundos que já tá terminando, galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui e fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vou entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Download. E vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando, galera. Então, galera, agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vamos selecionar o addon. Ativar, tá? Caso o addon só tenha textura, ok. Já ativou. Aí vocês fazem um reto. Mas caso o addon tenha textura e pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Vem aqui, ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. Confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência. Porque ativa aí a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse addon. Muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.